Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e com os seus familiares, tá? Hoje nós vamos fazer essa máscara em tecido de algodão. É uma máscara diferenciada que ela tem esse encaixe aqui na parte do queixo. Ela fica bem encaixadinha, tá? Outra coisa, os moldes estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Basta clicar e mostrar mais que você vai encontrar o link desses moldes, tá? Se inscreva no meu canal, tá? Peçam, é, cliquem no sininho pra você receber as notificações. E nós temos também um grupo Lulamper Moldes, a descrição tá aqui abaixo também. Nesse grupo é onde eu coloco os moldes. Não são em PDF, mas beneficia muita gente, tá? E é um grupo para os inscritos no meu canal. Outra coisa, esses moldes, são esses aqui, estão nesse grupo Lulamper. Todos com as medidas também. PDF também eles estão com as medidas, tá? Porque quem não tiver como imprimir, vai no grupo, acessa que vai tá lá tudo direitinho. Vai desenvolver esse molde, esses moldes. Ok? Outra coisa que eu não falei pra vocês, eu vou falar agora. Essas máscaras feitas com tecido de algodão não pode usar água sanitária. Por quê? Danifica as fibras do tecido de algodão. Bom, inicialmente você coloca um pouquinho, ela vai lentamente destruindo as fibras. Com isso compromete a eficácia e a durabilidade da máscara, tá? E o que nós queremos mais é que ela tenha tanto durabilidade e principalmente eficácia. Tá bom? Eu tenho também as minhas redes sociais, o Instagram, tem minha página Lulamper. Quem quiser me seguir no Instagram, me sigam lá, que eu sempre tô postando alguma novidade e nós vamos ter novidade em breve, né? Diante de toda essa situação que é de interesse de todos. E eu agradeço a todos vocês, meus seguidores, pessoas que estão me seguindo no Instagram, na minha página, que estão no meu grupo Lulamper. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por isso, por vocês gostarem do que eu faço, porque eu posso falar pra vocês. Tudo que eu faço é com muito amor. E nesse momento eu tô muito preocupada, por isso que eu fico pesquisando, fico vendo possibilidade de que todos consigam fazer essas máscaras. Tá bom? Então, eu vou colocar essa máscara pra vocês verem como fica, tá? Olha, gente, o encaixe, como é que fica aqui, ó. Ó, aqui. Ela encaixa muito bem, aqui fica bem perto da orelha, aqui ela fica bem fechadinha, tá? Não fica aquela coisa aberta. Então, é uma máscara perfeita pra gente usar também. É mais uma opção pra quem tem máquina, tá? Vocês viram como eu falei de máscara? Proposital pra vocês verem como não impede, né, a fala, não. Ela realmente é confortável. Como as outras também que eu tenho no meu canal. Lembrando que eu tenho cinco vídeos já ensinando a fazer máscara. O link estão todos aqui abaixo. Acesse. Inclusive, tem o link ensinando a fazer camiseta, com máscara de camiseta usada, né, sem máquina de costura, sem elástico. Outro também, sem máquina de costura, com tecido, tá? Então, vamos começar. Um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. Então, nós vamos precisar do tecido de algodão. Só um detalhe. Quando vocês forem comprar o tecido de algodão, que é o mais indicado, por quê? Porque ele tem as tramas bem fechadinhas, tá? Esses que eu uso são todos assim que eu tô usando pra máscara. Então, nós vamos precisar do tecido de algodão. Os moldes estão disponíveis em PDF gratuitamente, tá? Basta clicar aqui em mostrar mais, aqui abaixo, que vocês vão ver o link especificando o que é dos moldes, tá? Tamanho natural vocês vão imprimir, ok? Quem não tiver como imprimir esses moldes, eu vou deixar no grupo que eu já falei pra vocês, né, no grupo Lulamper. Pra vocês visualizarem lá, tá? Que ele vai ficar assim com todas essas medidas e fica muito fácil de desenvolver esse molde. Esses moldes, tá? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de quatro peças. Duas pro principal e duas pro forro. Cortar do mesmo tamanho do molde, tá? As quatro peças. Essa parte do encaixe do queixo, observe, aqui está, dobra do tecido. Vocês vão pegar um tecido, dobra ao meio e depois dobra novamente. Essa parte aqui que vai ser dobra do tecido é onde vai esse molde. Você vai colocar aqui... E corta. Ele fica assim. Observem. Tá? Pronto. Agora, nós vamos fazer isso. Gente, essa máscara é maravilhosa, tá? Eu já fiz outras, eu usei, né, que eu sempre testo, ver como é que fica. Aqui. Costurar nessas duas peças, aqui, pezinho de máquina, tá? Pra iniciante, que às vezes me perguntam o que é pezinho de máquina, é isso aqui, gente. Olha, pezinho de máquina, tá? Inclusive, já expliquei até nos outros vídeos, né? Aqui, coloca o pezinho, que é esse pé calcador da máquina, rente ao tecido e vem costurando, tá bom? Então, vou costurar pezinho de máquina nesses dois. Nesse aqui, eu vou passar um pezinho de máquina aqui, nessa dobra. Tá? E vou também passar um zigue-zague pra prender essas partes, essas duas partes. Que, na verdade, é uma inteira, né? Mas tem que prender aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, ok? Gente, eu coloquei essa tabinha aqui, porque eu tô, minha taba de passar, que eu tô com tecido branco, né? Então, branco no branco não vai aparecer. Então, eu fiz a costura que eu falei pra vocês, deixa eu falar com esse aqui. Né? Fiz a costurinha, pezinho de máquina aqui por dentro. Aí, desvirei e passei a costurinha rente, tá? Bem rente, olha, nas duas peças, rebatendo essa costura. Tá aqui. Com um detalhe. Uma, quando eu dobro isso aqui, ela vem pra um lado. Eu tô começando pela parte de cima, a parte do nariz. Eu pego a outra parte, né? De cima também do nariz, eu já boto, já coloco pro outro lado, pra passar a costurinha. Porque quando eu posicionar, opa, aqui. Quando eu posicionar essa peça, facilita o encaixe. Perfeito, fica. Aí, fica um pra esse lado... E essa pra outro lado da costura, tá? Então, feito isso, nós vamos agora... Deixa eu mostrar a peça nessa aqui. Nós vamos pegar essa pecinha, tá? Aqui já encontrei o meio, e vamos colocar aqui no meio, bem na costura. Aqui. Meio com meio. Bem certinho, que é a parte do encaixe do queixo, tá? Olha como é que eu faço. Eu vou colocando um alfinete, mas não tem alfinete. Coloca um pregador de roupa, coloca um clips, alguma coisa que você tem em casa. Que dá pra fazer. Coloco até aqui. Né? E vou passar, vou colocando uma costura. Uma costurinha tipo um alinhavo. Depois que eu passar essa costurinha, aí eu vou posicionar essa outra peça. Tá? Deixa eu só dar um detalhe aqui, gente. Isso aqui fica na parte de baixo, tá? Que é a parte do queixo. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Deixa eu só conferir. A parte de baixo. É a parte de baixo. Sim. Aqui, ó. Aqui é a parte que tava colocando certo, sim. Então, eu vou posicionar aqui. Né? E vou passar uma costurinha tipo um alinhavo. Colocando aqui, olha. Posicionando o meio. Posicionando o meio e vou ajeitando aqui e passar uma costurinha. Passo uma costurinha tipo um alinhavo, depois eu posiciono essa outra peça. A parte de baixo. Posiciono ela aqui. E passo uma costura. Olha, eu vou posicionar aqui. E já eu já vou costurando junto essa pecinha do queixo. Tá? Vou passando aqui. Passo uma costura. Fecho apenas uma lateral na costura pezinho de máquina. E deixo o outro lado aqui todo aberto. Tá? Começo e termino aqui. Esse lado fica aberto. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Então, eu posicionei dessa forma, tá? Eu usei, né, os alfinetes. Quem não tiver alfinete, pra esse caso, pega uma agulha com linha e faz um alinhavo, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar esse lado aqui aberto, tá? Que é pra desvirar a peça. Então, vamos começar por aqui e terminar do outro lado. Vamos lá. Um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina. Pronto. Pronto. Ficou assim. Aqui, eu deixei toda essa lateral aberta pra desvirar. E nós vamos começar a desvirar. Vou cortar aqui, olha. Esses excessos que cedem um pouquinho. Você vai cortar. E vamos desvirar. Um pezinho de máquina. Olha, gente, como é que essa máscara fica. Aqui é o encaixe da parte inferior, né? Fica assim. Tá? É onde fica o queixo, né? Por isso que eu digo que ela fica mais segura, porque fica mais segura assim no rosto, né? Mas é mais tranquila pra usar. Pronto. Ficou assim, tá aqui a abertura. Aí, é passar bem a ferro, aí coloca essa parte pra dentro. Um centímetro, né? Não pode ser mais de um centímetro também, tem que ser mais ou menos um centímetro pra fazer a costura. Pronto. Passar bem a ferro, eu vou fazer isso, tá? Pra poder... Depois que eu passar a minha ferro, eu vou passar uma costura também rente, tá? Eu vou fazer isso, tá? Uma costurinha assim, ó. Bem rente. Não vou passar a costura nas laterais, tá? É só aqui embaixo. Olha, vou aqui até desse outro lado. Aí, eu vou passar também parte de cima, costurinha rente, tá? Aí, depois é que nós vamos virar pra posicionar o elástico, ok? Então, passei a máscara, fiz uma costurinha rente nessa lateral e outra vindo por aqui, tá? Aqui tá a abertura. Esse aqui também não passei nenhuma costurinha. Agora, nós vamos fazer isso. Dobrar. Olha a máscara como é que fica, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica assim. Aqui é o encaixe do queixo. Tá? Dobrar pra cá. Entre um centímetro e meio a dois centímetros, aonde dê pra inserir o elástico. Dobrar e passar uma costurinha rente, tá? Dos dois lados. Quando passar essa costurinha, essa abertura já vai fechar. Pronto. O elástico, nós vamos precisar, aqui, de dois elásticos, tá aqui, 26 centímetros. Aqui, ó, 26 centímetros, tá? Então, eu sempre falo, elástico número 8. Tenho aqui outro vídeo que eu ensino como cortar o elástico largo e fazer dessa forma. Mas não tem o elástico, Lu. Tem um vídeo também aqui embaixo que eu ensino a fazer máscara. Aqui na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar máscara, tá? No meu canal, tá? Eu ensino a fazer máscara com camiseta usada de malha de algodão. E também ensino a usar a parte da camiseta como substituição do elástico. Por exemplo, aqui tem 26 por 2 centímetros. Faz duas peças dessa, se não tem elástico, e faz isso, ó. Puxa. Pronto. Isso aqui você pode colocar... Substituir o elástico, dar um nozinho, igual como faz com o elástico, embutir, ficar por dentro, tá? Então, eu vou fazer isso e vou inserir o elástico, tá bom? Eu insiro o elástico com essa pecinha aqui, olha. Pra inserir elástico, que é tipo uma pince, tá? Mas quem não tiver, coloca um grampo de cabelo, coloca uma outra pecinha que tenha ponta pra usar, tá? Pra inserir esse elástico. Não deixem de fazer, gente. Olha o nozinho aqui, que eu sempre faço pra não ficar desmanchando. Por baixo, outro por cima. Assim. Aqui, ó. Isso é puxar, que ele não desliza, olha. Tá? E coloca por dentro que fica embutida essa parte do... Do nó. Assim mesmo, vocês podem fazer com essa peça de algodão que substituiu o elástico. Com essa aqui, pode fazer a mesma coisa. Inserindo e fazendo isso, tá? Olha, a facilidade com esses aqui é porque você pode regular no seu rosto, pode adaptar, né? De acordo com a tua necessidade, tá? Então, aprontou. Tá aqui. Mais uma opção pra vocês, tá? Que tem muita gente que tem máquina de costura também, né? Obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tá aqui. E aí Obrigado.